Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo é o seguinte. Tem algumas notícias gamer que eu preciso passar pra vocês. Antes de mais nada, eu devo dar uma explicação aqui. Por que eu não fiz a cobertura ontem da The Game Awards? Ontem eu passei um pouquinho mal à noite, eu tive uma febre altíssima aí, de mais de 39 graus. Estive lá no hospital também, porque eu tava me desidratando muito, eu tive que tomar soro. Você sabe todo aquele procedimento. Então demorou, eu cheguei tarde em casa, não consegui gravar e pra vocês deu esse imprevisto aí. Mas eu vou passar aqui as principais informações pra vocês, tá? Seja aí das notícias ou ontem dos anúncios, das premiações. É bom vocês ficarem atentos aí no canal. De qualquer jeito, se você gostar do conteúdo, deixa um like que fortalece o canal. Tô deixando pra você o link na descrição da loja pra você comprar seus jogos bem baratos, Playstation, Xbox. Passa aqui embaixo na Mira Games. Sony oferece 50% de desconto em 12 meses na assinatura anual da Playstation Plus. O preço promocional, no entanto, só serve pra quem ainda não é assinante do serviço ou que cancelou, por exemplo. E, realmente, esse daqui é um bom preço. É um bom preço, tendo em vista toda alta aí, né? 50% não é pouca coisa não, viu? R$99,00, eu acho que, assim, por pior que sejam os últimos jogos, toda sacanagem da Sony, R$99,00. Vamos ver até quanto que dá por mês isso daí, mano. Mano, R$8,00 por mês é um preço acessível, vai. Querendo ou não, é um preço que dá pra você pagar aí numa assinatura anual pra ter todos os benefícios. Os próximos jogos de graça também você já vai adicionar. Mas, algo aconteceu pra Sony tá fazendo essa promoção do nada, né? Com certeza, alguma coisa aconteceu aí pra ela tá colocando 50% de desconto. Acredito que isso é devido, claramente, à baixa da PS Plus nos últimos tempos, né? Muita gente reclamando. Tenho certeza que muita gente cancelou a assinatura também. E a Sony tá tentando recuperar um pouco desse público. Agora, essa notícia aqui é maravilhosa, hein? Jogo grátis. O PUBG será free to play pra todo mundo a partir do dia 12 de janeiro. Eu acho que essa estratégia da PUBG foi perfeita. Os caras vão deixar o jogo de graça. Consequentemente, mais pessoas vão estar jogando o game. E assim, né, eu não vou dizer revivendo, porque o jogo ainda é muito popular. Mas, querendo ou não, vai ter mais jogadores ainda pra gente tá no Battle Royale aí. Os jogadores interessados no Battle Royale de graça aí deverão fazer o pré-registro no site oficial. E 12 de janeiro, então, é a data. E aí você vai se perguntar, mas, pô, Zé, eu já comprei, né, o jogo na época. Eu paguei pra ter ele. O que eu vou ter com isso, mano? Você vai ter alguns bônus. O que também é muito legal. Você vai ter tudo isso daqui, ó. Espartilha o legado do veterano. Jaqueta, luva, calça, bota, corrente, canivete, placa de identificação. Tudo isso, tá? O link pro site oficial eu tô deixando aqui embaixo também. Então, é só você fazer o pré-registro. Aqui minha tela tá em cima, mas, ó, tá ali, ó. Pré-registro. Então, perfeito, cara. É só você ir no site e já se registrar. Microsoft decide alterar o nome do Game Pass no PC. Agora é chamado de PC Game Pass. Faz todo sentido, né? Xbox Game Pass pro Xbox e PC Game Pass pro PC. O serviço é o mesmo, só que foi alterado o nome. Quem tiver assinando aí o serviço só pro PC, saiba que agora vai ser chamado de PC Game Pass, não é Xbox Game Pass. Ainda tem o Ultimate, que engloba tanto o PC Game Pass quanto o Xbox Game Pass, mas a assinatura da Gold ainda vai ter o Ultimate, mas só foi alterado o nome. E aproveitando dessa situação, da mudança de nome, a Microsoft aproveitou o momento pra revelar os futuros jogos que estarão chegando ao PC Game Pass. Que são todos esses jogos aqui, um monte, cara. Um monte, desde Starfield, Atomic Heart, Stalker, Redfall, Sniper Elite. Mano, muita coisa, viu? Jogo ainda não anunciado também. Então, o bagulho tá bem interessante. Eu acabei de assinar o PC Game Pass pra estar jogando o Halo Infinite aí, como vocês já sabem. E vou estar aproveitando todos esses jogos, só que agora com uma nova nomenclatura. Pra finalizar o vídeo, também quero falar pra vocês de mais um jogo de graça. Assassin's Creed Odyssey ficará gratuito pra ser jogado durante os dias 16 até 19 de dezembro. Então, é uma ótima oportunidade pra você que não jogou o Odyssey ainda, um dos melhores Assassin's Creed desses últimos aí. E o Odyssey, então, vai ficar de graça durante esse período limitado. Quem tiver interesse, é só você tá participando aí, né, do Free Weekend, do dia 16 até o dia 19. É o jogo completo, você pode maratonar aí, ficar todos esses três dias jogando que nem retardado e zerar o jogo, não vai precisar nem comprar o jogo, é isso aí, né? Se você jogar e não conseguir zerar o jogo, você pode comprar o game que o save que você teve durante esse período grátis vai ser portado também pra versão que você comprou. Mas, enfim, dá uma maratonada aí que eu acho que vale a pena, um bom jogo, você não vai enjoar. E, pelo que eu sei, pelo que tá mostrando aqui, provavelmente vai ser também pros consoles e não só pro PC. É o Free Weekend pra todo mundo mesmo, tá? Não tem nada falando na matéria, então acredito que seja pra todos realmente. Não só no PC, mas nos consoles também. Tamo junto, gente! Obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais vídeo. Então é isso e valeu!